Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Ana Elson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte moderna, movimentos de vanguarda parte 2. Na parte 2, nessa parte 2, nós iremos falar sobre o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Lembrando que essa aula é específica para a terceira série do Ensino Médio. Bons estudos e vamos lá! As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorrem em diversos locais da Europa a partir do início do século 20. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram Expressionismo, Falvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e outras artes. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artístico, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna, de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-guarde, significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes, movimentos que estão à frente, ou tentam estar à frente do seu tempo. Com o advento da Revolução Industrial do século XIX e da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas e estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente, na realidade que estava acontecendo naquele momento. Desta forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. O futurismo italiano, então, foi ao contrário um pouco dos outros movimentos, que tentavam expressar aquilo que estava acontecendo naquele momento da sociedade. Bom, vamos falar um pouco sobre o movimento futurista. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no dia 20 de fevereiro de 1909. E no ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Humberto Bocchioni, desculpa, Carlos Carrá, Luíde Russolo e Dino Severino. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, proporcionaram as ideias modernistas. Então, a partir do momento que os artistas começaram a pensar no futuro e não mais no passado, começou-se a difusão do movimento futurista no Brasil. Aqui nós temos um exemplo de uma obra do movimento futurista, que é A Velocidade do Automóvel, de 1913, de Giacomo Balla. Vejamos aí que ele tentou se expressar bem de uma forma futurista para a época. O Dadaísmo. O Dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara, em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Bau e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. As principais características do Dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão. Então, essa é uma característica do Dadaísmo, sempre ser espontâneo dentro da liberdade da sua expressão, no absurdo e na irracionalidade, ou seja, nas coisas praticamente impensáveis. É bem interessante. Sem dúvida, o pintor e escultor francês, Marcel Duchamp, foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, red made, que se afastam de sua função original e tomam uma função diferente, passa a ter uma função diferente. A fonte é uma das obras mais representativas desse momento. Então, nós vamos visualizar a obra-fonte para vocês verem como que esse movimento é um movimento bem diferente. Esse é Tristan Tzara, um dos prepulsores do Dadaísmo. E aí nós temos a obra-fonte, de 1917, de Marcel Duchamp. Vocês conhecem esse objeto? Não ou sim? Se não, eu vou dizer para vocês. É exatamente isso mesmo, um mictório. Então, ele colocou aí esse objeto e tentou para passar uma informação a partir da utilização desse objeto. Então, vejam que é um movimento, como a gente falou, bem ilógico. E pensando também na irracionalidade, nas coisas que a gente não pode pensar. Aliás, nas coisas que possivelmente nós não podemos pensar. Vamos falar um pouco sobre o surrealismo. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max Erling, Johan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grandes influências dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswaldo de Andrade, que foi um dos escritores que teve muita influência do surrealismo. E os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Nery e Cícero Dias. Então, nós podemos perceber que os movimentos europeus, eles influenciam também aqui no Brasil. O que acontece nessa época lá, acaba vindo também para o Brasil e provavelmente para toda a América Latina. Bom, nós temos aí uma fotografia do então André Breton, de 1924. Esse é um dos principais nomes do surrealismo, para vocês conhecerem, quem ainda não conhecia. E essa é a obra A Persistência da Memória, de 1931, do pintor Salvador Dalí. Então, ele coloca aí vários relógios e esses relógios estão derretendo aí. Então, ele tenta passar uma informação através dessa imagem para a gente. A gente é bem, passa a ser bem surrealista mesmo, algo bem complexo, às vezes, de se entender. Bom, então nós vamos para a nossa atividade. Cite os principais acontecimentos ocorridos na Idade Moderna que influenciaram a criação artística. Então, aí vocês vão citar aí os principais acontecimentos que aconteceram. Acontecimentos que aconteceram é ótimo, né? Acontecimentos ocorridos na Idade Moderna que influenciaram nessas criações artísticas. Com as suas palavras, explique com as suas palavras o que significa a expressão vanguardas artísticas. Com as suas palavras, o que significa as vanguardas artísticas. Destreis, destaque em seu caderno as principais características de cada movimento que a gente falou. Características do futurismo, características do dadaísmo e características do surrealismo. Cada um tem suas características específicas e, às vezes, acabam entrelaçando um pouco também em outros movimentos. Mas, eles têm suas características próprias aí, tá? Compartilhe a resposta com o seu professor de arte, tudo bem? Então, por hoje, é só. Não esqueçam de acessar os conteúdos na plataforma Eduque, tá bom? Então, até mais, nos vemos na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.